Olá, muito boa tarde. Começa agora o AgriMercado, o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais. 24 horas de agroinformação. Hora de conferir o andamento dos mercados agrícolas e financeiros no momento que os negócios estão acontecendo. Bolsas funcionando, mercado ativo nesta sexta-feira, último dia útil da semana, dia em que normalmente o pessoal do mercado coloca um certo pé no freio, mas nem sempre. Depende muito das condições do mercado, do clima, especialmente na questão dos produtos do agronegócio. E o que parece estar acontecendo nesta sexta-feira. Vamos iniciar o nosso programa de hoje, conferir inicialmente o comportamento do mercado financeiro. E o dólar subindo. Deu aquela tentativa de desaquecimento depois do anúncio da nova taxa de juros, que foi aquela alta forte ante ontem, um ponto percentual. O mercado inicialmente deu uma recuada, claro, a expectativa de entrada de mais dólares aqui no nosso mercado, mas voltou a subir diante da questão fiscal que está preocupando bastante aqui, a possibilidade de um rombo no orçamento do ano que vem. E, sobretudo, aqui o panorama político aqui no Brasil, que não está muito político e institucional, não está muito tranquilo, não. Com as acusações aqui do presidente Jair Bolsonaro em relação a membros do Supremo Tribunal Federal. E o dólar hoje acompanhando também o mercado internacional. O dólar índice lá fora disparando 0,6% de alta, refletindo aqui condições da economia americana. E aqui dentro o dólar subindo 0,2%. R$ 5,23 a contação da moeda americana agora há pouco. Índice Bovespa, o mercado de ações na B3, alta de 0,4%. Lá fora, destaque para o petróleo, que está caindo, caindo bastante nesse início de tarde, 1,4% em Nova York, o WTI. E Londres, petróleo tipo Brent, caindo 1,1%. Está aí na faixa dos R$ 70,50 o barril. Mercado de commodities agrícolas, Chicago, soja subindo agora há pouco, 0,6%. Milho também, 0,9%. Trigo não é diferente, 1,3% de alta, ainda refletindo em condições climáticas bastante desfavoráveis no hemisfério norte. O Sapa não anda boa nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem na Rússia. Nem na Europa também, para falar a verdade. Arroz também sobe um pouco, acaba acompanhando os demais grãos. Arroz em casca em Chicago, alta de 0,3%. E Nova York sobe quase tudo também, algodão 1,4%. O açúcar ainda refletindo as condições, ainda aí, deve continuar, as condições ruins do clima no Brasil, que já afetaram, a gente vai ver daqui a pouquinho, inclusive, uma notícia sobre isso, já afetaram as estimativas da produção brasileira de açúcar para essa nova temporada 2021-2022, só na quebra da safra de cana. Primeiro, por clima desfavorável, no sentido de falta de chuvas. E agora, mais recentemente, as geadas, que afetaram severamente as lavouras aqui na região, os canavés na região centro-sul, praticamente o estado de São Paulo. Cacau também cai em Nova York, perdão, também sobe 0,5%. Suco de laranja também. E o café, que anda muito volátil ultimamente, ainda de olho na quebra da safra com as geadas do último dia 20, depois deu uma descontada, chegou a subir quase 30% nos primeiros dias, depois deu uma descontada forte nos últimos dias, hoje está caindo. De novo, café com café arábica menos 1 ponto percentual em Nova York nesse início de tarde. Muito bem, daqui a pouco a gente confere também como é que anda o nosso mercado físico internamente, mas antes disso, vamos lá para Goiás, conversar um pouquinho sobre a situação da agricultura no estado goiano, importante estado da produção de grãos aqui no nosso país, também nas condições do mercado agrícola. Na palavra de Cristiano Palavro, ele que é consultor de mercado da Pátria Agronegócios. Cristiano, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso agrimercado. Cristiano, conta para a gente a situação da safra de Goiás. A safra de milho está definida já, o que quebrou, o que tinha que quebrar já quebrou, tem algum saldo que sobrou ainda, que se aproveite em Goiás? Como é que ficou a situação final da safra de milho goiana? Muito boa tarde, Cristiano. Muito boa tarde, Silmar, sempre um prazer participar aqui com vocês. Realmente estamos caminhando aí para a segunda metade da colheita de milho safrinha, milho segunda safra, né, aqui dentro do estado de Goiás. Essa colheita está atrasada em relação aos anos anteriores, esses atrasos refletem principalmente um atraso na janela de plantio e também um atraso no secamento das plantas, né, em função de condições climáticas um pouco mais frias que a normalidade aqui no nosso estado, acompanhando a tendência nacional, acompanhando o que aconteceu no centro-sul brasileiro e realmente, Silmar, a situação é delicada. Temos perdas aí muito variáveis dentro do estado, mas em geral a gente estima aí perdas de pelo menos 40% no potencial produtivo das lavouras goianas. Fato aí que não se restringe a Goiás, né, temos acompanhado essa situação em todo o território nacional e realmente estamos tendo produtividades muito abaixo da normalidade, o que limita muito a oferta de milho aqui para o segmento aí dos próximos meses, né. Temos um milho que fica escasso no mercado brasileiro diante dessa produção muito reduzida. Olha, Cristiano, vocês são vizinhos do Mato Grosso, o Mato Grosso sofreu bem menos, né. Ou seja, Goiás, mesmo estando aí na mesma linha geográfica, foi bem mais afetada. E vocês tiveram lá, se não me engano, geadas também, né, chegaram a atingir Goiás, as geadas desse ano. Não sei se chegou a afetar milho, né. Como é que foi, as geadas chegaram a afetar também a safa de milho de Goiás, não? Chegaram, Silmar. Realmente, quando a gente olha para a produção goiana de milho, ela se concentra muito no centro-sul do estado, né. Então, realmente, por mais que a gente esteja nessa direção parecida com o Mato Grosso, a concentração da produção é mais na parte sul do estado. Essas geadas chegaram, né, foram três janelas de frio intenso aí entre maio, junho e julho. A primeira frente fria foi a mais robusta e a que trouxe geadas ao sul do estado. Realmente, temperaturas que a gente não via há muito tempo. Particularmente, eu que estou há uma década aqui em Goiás, não tinha visto temperaturas tão baixas aqui no estado. Mínimas aí que chegaram até zero graus em algumas localidades. Aqui em Goiânia, mais no centro do estado, temperaturas chegaram até sete graus. E, realmente, tivemos várias lavouras prejudicadas com essa situação. Mas cabe ressaltar que o frio só agravou um cenário que já era ruim em função da falta de chuvas. Então, realmente, o frio foi um fator a mais que prejudicou essas lavouras que ficaram muitos dias com poucas chuvas, né? A janela de chuva foi muito curta nesse ano e com chuvas bem abaixo da normalidade. É, foi uma sucessão de eventos. Primeiro, a própria atraso do plantio, né? Em função da falta de chuvas lá atrás, né? Lá em setembro, outubro. Depois, a falta de chuvas novas aí, né? E geadas para culminar. Isso tem sido realmente recorrente em praticamente todos os estados aí na faixa mais ao sul do país, né? Cristiano, vamos falar um pouquinho de safra nova. O que está se especulando aí com termos de intenção de plantio para soja e milho nessa nova temporada em Goiás, né? Olha, a situação goiana para a próxima safra não é diferente do que se observa em todo o território nacional, né? Nós da Pátria Agronegócios estamos estimando um aumento de área plantada para o Brasil esse ano de 6,7%. Isso deve acontecer aí em termos brutos, né? São 2 milhões e meio a mais de hectares cultivados aqui no Brasil. Hectares esses que vão substituir aí pastagens e outras culturas. O milho verão também deve ser beneficiado com área um pouco maior, especialmente nas regiões mais ao sul do país, já que o milho passa por um momento de bons preços, boa rentabilidade e uma expectativa de baixa oferta, né? Para o início de 2022, aqui em Goiás não é diferente. É claro, a soja vai ser o carro-chefe novamente da safra de verão. Vai ter um incremento de área mais significativo, até porque plantando soja, né? A gente abre a possibilidade de ter a segunda safra de milho. Mas a expectativa é de pelo menos mais 150 mil hectares aqui em Goiás. Então, é uma safra que com certeza irá crescer. E é importante dizer que mesmo com o crescimento dessa área cultivada aqui no Brasil, a expectativa é que os estoques ainda permaneçam curtos no mundo, já que a gente tem uma demanda aí que vem superando constantemente a capacidade produtiva dos principais produtores como o Brasil, Estados Unidos e Argentina. Só entender, esse 6,7% que você está prevendo aí é para a soja em termos nacionais, aumento de área? Exatamente, em termos nacionais é um incremento bastante significativo, praticamente o dobro do crescimento da safra anterior. Eu andava com uns 3% na cabeça, achando que era muito, 6,7% da área de soja em termos nacionais. Pode ser praticamente todos os estados vão aumentar, a gente já tem mais ou menos essa noção. Mas realmente, em Mato Grosso, o pessoal fala em 3%, 4%, Então, realmente, tem algum outro estado que está puxando. Exato, principalmente os estados do Centro-Norte, Silmar, e o Rio Grande do Sul são estados que têm uma capacidade de incremento muito grande. O Rio Grande do Sul, por exemplo, apesar de ser um estado muito consolidado na produção, a parte sul do Rio Grande do Sul ainda tem uma grande capacidade de expansão de áreas. E a gente tem observado, analisando números de compra de fertilizantes, número de venda de sementes, que temos total capacidade de ter esse incremento de área, muito puxado por esse momento de rentabilidade interessante. Cabe ressaltar também, Silmar, que essa rentabilidade vai se dar em níveis muito positivos aos produtores que fizeram suas compras, especialmente antes de abril. A elevação dos preços dos fertilizantes é muito intensa nesse ano. Produtos como KCL, fosfatados, tiveram mais de 100% de alta. Ou seja, dobraram de preço em relação à safra anterior. Então, o produtor entra nessa safra com um risco um pouco mais elevado. Se realmente qualquer problema tivermos no mercado que afete os preços, vai diminuir drasticamente a capacidade de rentabilidade desses produtores. É bem diferente da safra anterior, que teve uma folga um pouco maior. O custo aumentou muito. Então, Tom, para a soja, 6,7%. Para a milha, o que você está vendo primeira e segunda safra? A segunda safra já aumentou bastante, aumentou mais de 8%. Agora, tem espaço para aumentar mais ainda? Tem espaço, sim, com o crescimento da área de soja. São mais áreas que ficam aptas ao cultivo da segunda safra, é claro, com limitações regionais, inclusão das janelas de chuva. Para a safra de verão, Silmar, a gente estima uma alta de área plantada de cerca de 5% nesse ano, concentrada principalmente nos estados de maior expressão, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que são os dois maiores produtores de verão aqui no Brasil, quando falamos em milho. Então, esse aumento de 5% para o milho, ele não chega em números brutos a ser tão significativo assim, porque nós temos uma área bem mais reduzida, quando olhamos para o milho verão. E crescendo milho verão e crescendo soja verão, temos total condição de ter uma segunda safra também com elevação de área. Silmar, é importante dizer que a gente está se referindo muito à área plantada aqui, porque realmente fica difícil já trazer algumas estimativas sobre produtividade, né? Apesar do plantio já estar começando no Rio Grande do Sul, para o milho verão, ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa em relação ao clima nos próximos meses. Uma pergunta aqui, eu tenho ouvido comentários de que tem avanço de área de soja, inclusive em área de pecuária normal, não degradada. Ou seja, normalmente era a parte degradada que vinha sendo tomada pela área de soja, mas até pecuarias que estão produzindo bem, estão com uma boiada boa aqui, também estão cedendo a área para a soja. Está acontecendo em Goiás também? O Mato Grosso tem muitas notícias sobre isso. Com certeza, com certeza. Isso não quer dizer que a pecuária não esteja entregando boas rentabilidades. Ela está entregando ótimas rentabilidades. Porém, existe a possibilidade de intensificação da produção pecuária, né? Seja com confinamento, semi-confinamento, ou até mesmo com uma melhoria adicional dos pastos para conseguir colocar uma ocupação de animais maior por área, né? Então, realmente, a maior parte da expansão da soja, ela acontece, sim, sobre áreas de pecuária e não sobre áreas de abertura, né? De mato nativo, né? Luciano, para finalizar, como é que você está vendo o mercado? O que está se falando em preço de milho e soja para a safra nova aí? O que você tem ouvido aí? Olha, no caso do milho, a gente tem um cenário mais sólido, né? Realmente, as perdas de produção são muito significativas. É claro que o Brasil vai ter um ajuste na sua balança de exportações esse ano, porque não vamos ter um excedente que nos permita exportar o que previamente era estimado, né? Como exportações acima de 30 milhões, isso já não é realidade. Vamos ter também importações recordes esse ano, mas mesmo assim, o quadro de oferta e demanda para o milho ainda seguirá muito apertado, o que coloca os preços com um bom patamar, uma boa firmeza. No caso da soja, a gente tem dois cenários, né? A soja ainda remanescente de 2021, que na nossa visão, ela tem um cenário positivo ainda pela frente diante das exportações que voltam a ganhar ritmo nesse momento e a possibilidade de cortes na safra dos Estados Unidos, por exemplo. E a safra 2022, ela também tem boas perspectivas, porém cabe aí o alerta de que, diante dos custos que estão sendo observados, não é interessante o produtor caminhar aí com uma safra toda em aberto, né? Realmente é importante aproveitar patamares de preços aí quando ele bate alguns picos, porque o cenário para 2022, ele tem muitas variáveis ainda a acontecer, variáveis essas que vêm do câmbio, vêm da própria produção, porém tem fatores de risco maior do que a gente observa para 2021. Perfeito. Bom, aliás, você citou um ponto importante, por tudo, também mais um pé atrás aí com relação à venda antecipada, bem o contrário do ano passado. O passado se vendeu muito antecipadamente, muita gente se arrependeu porque vendeu com preço baixo. Então, esse ano é o reverso, né? Está até devagar demais, na minha opinião, né? Eu acho que o movimento de venda... Fica aquele receio do ano passado, né? Foi uma amargura muito grande, realmente ter esses fechamentos muito antecipados e depois entregar a soja barata, sendo que o mercado disponível pagava muito mais, né? Porém, fico alerta que também não se deve especular, vamos dizer assim, com a safra toda, né? Apesar da firmeza dos preços nesse momento, não é interessante arriscar tanto assim, né? Muito bem. Está aí Cristiano Palavro, consultor de mercado da Pátria Agronegócio, falando conosco aqui diretamente da belíssima capital de Goiás, Goiânia. Cristiano, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado, né? Obrigado pelo convite, Silmar. Até a próxima. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta sexta-feira. Hora de dar uma conferida rápida aqui nos nossos indicadores de mercado físico. Hoje pela manhã aqui, ainda refletindo condições de mercado internacional e de câmbio de ontem, preços da soja aqui, poucas alterações. Uma alteração positiva aqui em Rio Verde, em Goiás, uma alta de 1,2%. Algumas quedas pequenas, Passo Fundo, Cascavelha, menos 0,3%. Outras praças aqui, praticamente sem alterações. Barreiras lá no Oeste do Goiânia, menos 0,9%, R$ 160,00 por saca. Vamos ver o milho? O milho tem menos alterações ainda, mercado um pouco mais estabilizado hoje pela manhã. Tem uma alteração em Campinas aqui, menos um ponto percentual. O preço está lá em cima ainda, R$ 101,00 por saca de 60 quilos. Mais o Sul aqui, Carazinho, R$ 98,00. Chapecó, R$ 100,00. Preços inalterados, pelo menos até amanhã desta sexta-feira. Um pouco a gente vê mais mercado físico. Primeiro, vamos para as nossas notícias desta sexta-feira. Tem muita notícia, algumas muito boas. O levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA indica que as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos derivados, in natura e processados, alcançaram 102 mil toneladas agora no mês de julho, um volume que supera em 2,2% o desempenho registrado no mesmo período do ano passado. Vamos ver. As exportações de carne suína em julho deste ano foram muito positivas e confirmam uma tendência já realizada no primeiro semestre do ano. Neste mês, exportamos mais de 102 mil toneladas de carne suína, crescimento de 2,2% quando comparado com o mês do período do ano anterior. Em receitas, foram R$ 246 milhões, um crescimento muito positivo de 21% quando comparado com o período do ano anterior. E a demonstração de que é necessário o repasse do aumento dos custos de insumos no custo de produção, porque também para o mercado externo é preciso levantar o preço e aí está a prova das receitas que subiram, mostrando que a gente precisa repassar o custo para o mercado interno e para o mercado externo para poder ter equilíbrio com as nossas vendas e equilíbrio financeiro nas nossas empresas. Mas quando olhamos o acumulado dos sete meses do ano, é que verifica a boa perspectiva que temos para o ano de 2021. Nos sete meses exportados, fizemos 664 mil toneladas vendidas de carne suína, crescimento de 14,7%. E na receita, nos sete meses, foram realizados US$ 1,596 bilhão, 24,8% de crescimento. Destaque nesses sete meses, naturalmente, as vendas para a China, que venderam mais de 340 mil toneladas, com crescimento de 23%. Mas também seguido do Chile, que teve 80% de crescimento, e no mesmo ritmo, Uruguai, Angola, Vietnã e Argentina. A diversificação de mercados, mesmo com a China sendo o grande comprador, faz com que o Brasil esteja preparado para todos os eventos que possam acontecer no futuro. Mas sabemos, sim, que esse ano deverá continuar sendo bastante puxado e o Brasil, nas exportações suínas, vai de novo quebrar aquela barreira de mais de um milhão de toneladas exportadas, fortalecendo-se cada vez mais como o quarto exportador mundial da carne suína. Agora, uma novidade interessante, os grandes grupos frigoríficos, carne bovina, suína, de frango, entrando também em pescados. Isso é uma boa novidade. O grupo JBS brasileiro, o maior processador de carnes do mundo, firmou um acordo de compra com a segunda maior empresa de aquicultura de salmão na Austrália. A transação, com valor de mercado de 315 milhões de dólares, significa mais de R$ 1,5 bilhão, deve ser concluída até o final de 2021. A Iwon investiu mais de US$ 258 milhões nos últimos cinco anos em infraestrutura operacional de ponta e práticas sustentáveis. Ao todo, a companhia possui 13 locais de produção e três unidades de processamento de produtos de valor agregado. O salmão, por exemplo, é vendido em filés e pode ser encontrado em embalagens a vácuo no varejo. No continente, a JBS já atua na Tasmânia com uma unidade de processamento de bovinos. O acordo é a segunda aquisição da empresa na Austrália este ano. Em abril, a JBS comprou a Rivalea, empresa australiana líder na produção de suínos. E a moagem de cana-de-açúcar, com consequência aqui da quebra da safra, deve cair bastante nessa temporada, mais de 10% segundo um levantamento atualizado divulgado pela consultoria Stonex. O tempo seco e a ocorrência de geadas em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná levaram a consultoria a reduzir as estimativas para a moagem de cana-de-açúcar e a produção de açúcar do Centro-Sul em 2021-2022. A moagem agora está projetada em 541 milhões de toneladas para a safra 2021-2022, ante 568 milhões da previsão anterior em maio. Se confirmado o novo volume estimado para o processamento da matéria-prima, representará queda de 10,6% em relação ao ciclo passado. A boa notícia de agora é que essas geadas ainda não impactaram, felizmente, o trigo do Rio Grande do Sul. As lavouras em estágio de desenvolvimento vegetativo, inclusive foram favorecidas inicialmente, só que tem um perigo pela frente aqui com a possibilidade de novas geadas. De acordo com o boletim divulgado pela Emater Rio Grande do Sul, no trigo, as lavouras em desenvolvimento vegetativo não tiveram maiores impactos, em virtude das plantas serem tolerantes às baixas temperaturas. Com o retorno da umidade dos solos, os produtores deram continuidade aos tratos culturais. Todo o trigo previsto para esta safra já está plantado, sendo 96% em estágio vegetativo e o restante em floração. De acordo com o levantamento semanal da Emater, o preço médio do trigo se manteve em elevação, com o percentual menor que o da semana passada, de 0,19%. O preço passou de R$ 80,76 para R$ 80,91 a saca. Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, preços do mercado interno, na manhã desta sexta-feira. Hora de conferir aqui os preços do boi. Preço do boi gordo aqui no mercado físico interno. Poucas alterações, aliás, nenhuma, na verdade, aqui, alteração significativa nos preços internos. Vendo aqui a Araçatuba, Noroeste Palícias, R$ 316,00, não alterou. Demais praças também não. O Oeste do Rio Grande do Sul, R$ 10,50 pelo quilo vivo. Também preço inalterado, assim como as demais praças que a gente acompanha diariamente. Pelo menos até amanhã desta sexta-feira. Vamos ver o café. Preço do café no mercado físico, também sem alterações, até amanhã desta sexta-feira. No Sul de Minas, o Arábica, de boa qualidade, R$ 970,00 pela saca de 60 quilos. Cerrado Mineiro, R$ 975,00. O Conilão, também sem alterações, Vitória do Espírito Santo, R$ 585,00 por saca de 60 quilos. Bom pro arroz. Preço do arroz no mercado físico, tem elevação nesta sexta-feira pela manhã, 0,5% em média nas principais praças produtoras do Sul do país, que concentra o grosso da produção nacional. Lembrando que só Rio Grande do Sul e Santa Catarina representam 80% da produção nacional de arroz. 70% do Rio Grande do Sul, 10% de Santa Catarina. Alta de 0,5%. Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, R$ 77,05. Turvo, Santa Catarina, R$ 74,85. Saca de 50 quilos de arroz em casca. Vamos ver o algodão. Preço do algodão no mercado físico, vai de 0 a 0,2%. São Paulo aqui, com preço de R$ 5,05 pela Libra Peso, nesse caso sem alterações. Mas em outras praças, tivemos aqui uma valorização de 0,2%. Para finalizar, temos o feijão. Feijão sem alterações. Nesta manhã de sexta-feira, todos os preços aqui operam com estabilidade. Ontem tivemos uma alta, se não me engano. Uma queda no Carioquinha, Poço e São Paulo. Hoje o preço deu uma estabilizada, pelo menos por enquanto. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta sexta-feira. Voltamos às 18h30, final da tarde, com o consultor Agromais e o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira. Uma boa tarde e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri